É meus amigos, deixa eu dar uma limpada na câmera Ó, nove horas, nove horas, nove horas Sair três horas da tarde de Barangueri, três horas da tarde Pra chegar nove horas da noite em Guarugas Levar sete horas pra fazer 40km, cara Sete horas pra fazer 40km Olha, por amor de Deus, olha, eu tô quase louco Aí agora é nove horas, deixa eu chegar ali, tô morrendo de sono Não dormi nada o dia todo Ah, tu é louco Aí o Márcio quer que chegue lá amanhã cedo pra descarregar Que tem que carregar, que não sei o que Eu morrendo de sono do jeito que eu tô Vou chegar ali e não vai dar tempo nem de dormir Porque eles tão só me esperando pra carregar Demorar uma hora de certo pra carregar ali, se demorar Ah, eu vou pegar e vou dormir e a hora que eu acordar eu vou ir Não vou ir com sono aí pra dar cagada ainda Não, hoje foi foda Sete horas pra fazer 40km 40km Deus da hora que eu peguei a castelo lá em Marueri Até aqui puxando fila direto, direto, direto Puxando fila direto Não dá pra acreditar Você tá doido Quase 11h Meu Deus Acho que eu dormi demais Não tenho certeza Mas acho que dormi Aí, pra mim ter dormido só até 1h da manhã Pra mim quase até 1h da tarde Ai, ai, ai Você tá doido Olha onde eu tô indo Tô aqui em Guarulhos ainda Sábado, meio-dia Eu em Guarulhos Todo mundo louco atrás de mim Queria descarregar Ai, ai, ai Oi, oi, oi 50 ligação de Marcio E todo mundo E coisa arada E mensagem Você tá doido É importante que eu descansei Já tava morrendo Nossa Senhora do Céu Vou socar essa cortina aqui Ah, meu amor Agora é pra mudar Aí, meus amigos Ele respondeu mais, sei lá Eu quero ver o que ele vai falar, né Eu vou falar que deu muito demais Bem Deixa eu falar Ai Tava morrendo Nossa, tá muito cansado Tava cansado demais, né A maior ideia do celular O importante é que agora dá vontade Parar no 68 pra comer, almoçar E esperar anoitecer, né Dormir mais um pouquinho Soltado aí Aí, ó Graças a Deus Terminou a Tia Regi, ó Prontamente pro bebezão Vou parar no 68 pra almoçar Tomar banho Vou sair dali só de noite Eu não vou ir de dia De dia pra arriscar Ficar preso naqueles guardas lá de registro Aí não dá, né Se tivesse batendo água Eu ia de dia Mas não dá O tempo tá meio feio pra lá, mas Mas chovendo eu acho que não vai, tá Eu não sei se deve ser não vai direto Se ele for direto Vou pedir pra ele me reportar os guardas Aí eu almoço, a doida, tô com banho Daí o outro Também não tô com muita pressa de ir embora É, acho que vou descarregar amanhã Não sei O Marcio falou que tinha que descarregar amanhã Era pra descarregar hoje Aí daí eu dormi no ponto, né Tá pesada a carga, hein Pesada e dianteira Nossa senhora, ele tem que ficar em cima ali Pra eles não fazerem tão dianteira Meu Deus doido, o cara sofre daí Boa, louco Mas vai dar boa Parado no meu oito Vai ter uma parmigiana Daquelas bem baguala E Tomar um banho E dormir Achar umas cobras e dormir até de noite Ainda é de noite, eu vou Sem talho aí Bem careto, cara, não é verdade? E panta a cabeça Sem talho aí Não sei se tá com peso só no cavalo Tá com peso só no cavalo Aí fica ruim mesmo Porque pesado, pesado não tá Tá com a coisa enxerguida Só pode ser isso mesmo É verdade, ó Tá com a coisa enxerguida Tá com a coisa enxerguida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau